A voz dos fatos. A voz dos fatos é a ideia de que as informações objetivas e verificáveis são uma base importante para a tomada de decisões e a formação de opiniões. A voz dos fatos se baseia na busca constante por informações precisas e verificáveis, que possam ser utilizadas para entender e resolver problemas. A importância da voz dos fatos está ligada ao fato de que as informações erradas e tendenciosas podem levar a conclusões equivocadas e tomadas de decisões ruins. Por isso, a busca pelos fatos precisos é fundamental para garantir que as pessoas tenham a informação correta para tomar decisões informadas e fundamentadas. A voz dos fatos também é importante na sociedade, pois permite que as pessoas tenham uma compreensão clara e objetiva da realidade. Ela é uma forma de combater a desinformação e a propaganda e de promover a transparência e a responsabilidade nas decisões políticas e sociais. A busca pela verdade e pela objetividade é uma parte fundamental da democracia e da sociedade livre. A voz dos fatos é importante para garantir que as pessoas tenham informações precisas e verificáveis, e para promover a transparência e a responsabilidade nas decisões políticas e sociais. Em resumo, a voz dos fatos é a busca constante por informações precisas e verificáveis, e é fundamental para a tomada de decisões informadas e fundamentadas, bem como para a promoção da sociedade livre. A voz dos fatos é uma forma de combater a desinformação e a propaganda, e de garantir que as pessoas tenham a informação correta para tomar decisões informadas e fundamentadas.